O nosso clima lá foi maravilhoso desde o primeiro dia, todo mundo recebeu os jogadores muito bem e o que eu falei, eu acho que aquele clima lá que a gente teve lá dos torcedores, do povo lá de Belém também, valeu muito porque eles nos apoiaram do início ao fim do jogo e contagiou todos os jogadores. Isso aí foi assunto no nosso ônibus, no hotel, isso aí realmente fez muita diferença.